Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda, morena, vá, não vai Ginga, morena, cai, não cai Samba, morena, e me desacata Morena é uma brasa viva pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda, morena, vai, não vai Ginga, morena, cai, não cai Samba, morena, com mole, molência Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, morena, tem pena De mais um sofredor Que se queimou na brasa viva do seu amor O amor é uma brasa viva do seu amor Que se queimou na brasa viva do seu amor Que se queimou na brasa viva do seu amor Que se queimou na brasa viva do seu amor Que se queimou na brasa viva do seu amor